Num trabalho acadêmico, posso usar a citação numa introdução e numa conclusão? Não é recomendável, tá? Não é recomendável porque em introdução você está apresentando o seu trabalho. Então, qual é o tema que você está versando? Qual é o seu problema? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua justificativa? Quais são as suas hipóteses? Então, você está apresentando o seu trabalho. Se você já começa a trazer citações ali, você já começa a aprofundar o seu trabalho e isso vai fazer você perder munição lá no referencial teórico. A não ser que você coloque na introdução coisas do tipo o problema dos impactos ambientais em áreas de comunidade quilombola vem sendo estudada por diferentes autores. Exemplo, fulano, ciclano, beltrano, tá? Ok, e aí continua. A preservação das comunidades, entendeu? Então, assim, eu não estou citando, eu estou apresentando, eu estou falando, olha, esses caras aqui estudam sobre isso, tá? E isso vai ser desenvolvido mais à frente. A introdução é uma apresentação. Então, por isso que não é legal você ficar trazendo citações ali. Na conclusão, mesma coisa, tá? Na conclusão, você vai fechar o seu trabalho. Para a conclusão, tem uns dois ou três vídeos no meu canal só falando sobre o passo a passo da conclusão, do que você deve escrever, a retomada do tema, a retomada das hipóteses, né? Então, não é legal, não é legal você ficar trazendo citações na conclusão. Então, tem gente que faz? Tem, tem gente que faz. Eu oriento assim? Não, eu não oriento assim. Por quê? Porque não é legal. Bom, eu já fiz a construção teórica, eu já fiz o levantamento de dados, eu já apresentei, eu já discuti, eu vou trazer mais citação na conclusão? Peraí, não, a conclusão é minha. Eu vou escrever com as minhas palavras, eu vou escrever o que eu aprendi, eu vou escrever o que eu pesquisei, eu vou escrever o que eu entendi. Eu não preciso trazer citações de outras pessoas. As outras pessoas já me ajudaram lá atrás. Agora é minha vez, agora eu que vou dar cara pra porrada, agora eu que vou escrever ali o que eu tenho que escrever. Claro, eu não vou escrever as coisas de cabeça, tá? Eu não vou escrever com base em vozes da minha cabeça, mas eu vou seguir ali um roteiro, né? O que eu tenho que escrever no primeiro capítulo, o que eu vou escrever no primeiro parágrafo, o que eu vou escrever no segundo, o que eu vou escrever no terceiro, mas sem a necessidade de fazer citações, nem na introdução e nem na conclusão. Tá bom? Eu vou escrever no primeiro capítulo, eu vou escrever no primeiro capítulo,